Se eu não parar essa bola, a minha carreira... Não, 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 a carreira de todo mundo aqui já era. Era aqui mesmo, não é, Nico? Esse lugar aqui tinha um cheiro forte de gol. Eu vou deixar o resto com você. Eu pego. No número 11, Yoichi Isagi. Faz esse gol, seu egoísta. Eu sou um. Sinto a fonte! Yeah!